O presidente Xi Jinping foi eleito neste domingo para um terceiro mandato no secretariado-geral do Partido Comunista da China, o que consolida a posição como o líder mais influente do país desde Mao Tse-tung. Xi prometeu trabalhar com diligência no cumprimento dos deveres e provar o valor da grande confiança no partido e no povo. Ele também foi designado mais uma vez como comandante da Comissão Central Militar da China. Com as nomeações, o líder tem praticamente assegurada a designação como presidente da China para um terceiro mandato, o que será anunciado formalmente durante as sessões legislativas anuais em março. A eleição de Xi como secretário-geral encerrou o Congresso do Partido Comunista, celebrado em Pequim ao longo da última semana, que também aprovou uma profunda reformulação da cúpula de poder com a renúncia de vários rivais do presidente. O Congresso também definiu um novo comitê central de quase 200 membros que escolheram os integrantes do Comitê Permanente, principal organismo do poder político chinês e do qual Xi também faz parte. Desde que chegou ao poder há 10 anos, Xi Jinping acumula poder como nenhum outro governante na história moderna da China além de Mao. Em 2018, ele conseguiu eliminar o limite de dois mandatos presidenciais, o que abriu caminho para governar o país por tempo indeterminado. Xi também liderou a ascensão da China como a segunda maior economia do planeta, estimulou uma grande expansão militar e uma postura internacional agressiva que gerou forte oposição dos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.